Para quem acha que só de chimarrão vive quem gosta de erva mate, hoje a gente mostra um espaço aqui em Curitiba que desmistifica a forma de apreciar a bebida. E mais, traz aspectos históricos e culturais da erva mate relacionados à identidade paranaense. O chimarrão faz parte do dia a dia do Alexandre há muitos anos. Ele consome a bebida pela manhã, depois do café e antes do almoço. Ele ajuda, ele tem vitamina A e B, ele tem alguns sais minerais, ele ajuda no combate dos radicais livres, ele ajuda na digestão, ele compensa a questão da energia porque ele contém naturalmente a cafeína, como um café, como um chamate. Então isso dá para a pessoa energia do dia a dia. O Rogério também adora uma boa prosa acompanhada do chimarrão, tradição que vem de família. A erva mate está presente na minha vida desde quando eu nasci, porque também meu pai, minha mãe, eu lembro lá quando, piazinho ainda, eles tomando aquele chimarrão matinal na roda de conversa do que tinha, numa época sem internet ainda era a melhor coisa que tinha. E eu me habituei a ver aquilo e aprender com meu pai, né, essa função toda também da erva mate. Mas nem só de chimarrão vive a erva mate. A planta é hoje base de diferentes bebidas quentes e geladas e com preparos cada vez mais modernos. E para trabalhar com as bebidas, um profissional à altura. Há um ano, o Conrado atua como mate man. O mate man nada mais é que um barman que também prepara mate. Então, o mate chimarrão, o mate tropeiro que a gente prepara aqui, o tereré, são formas de drinks ritualísticos, assim que a gente chama. E também os drinks gelados, que já são famosos, né, o mocktail, soft drinks, hard tea, que a gente já usa, que é a erva mate com os drinks alcoólicos, né. Então, seria importante um barista com habilidades de trabalhar com erva mate e infusões. No cardápio, infusões da erva mate com xaropes, destilados, frutas e especiarias. A Priscila escolheu o jacaré do barigui, bebida que mistura mate com xarope de cumaru, capim-limão e soda. É um momento de descontração, onde eu saio da loja, venho aqui tomar um mate com o pessoal, às vezes eu sento aqui, converso. E também, para mim, é uma forma saudável de ter um café da tarde, digamos assim. Às vezes eu substituo o meu café da tarde por um mate. Além do bar, tem também a loja especializada em erva mate. A ideia é do André, que abriu o espaço há um ano, na rua 24 horas, no centro de Curitiba. Nossa intenção é apresentar a erva mate de uma maneira inédita e integrar os estilos de erva mate, seja o chimarrão, o terê, o chamate, que é curitibano, e ao mesmo tempo reconectar com o nosso passado, o nosso passado campeiro, o nosso passado tropeiro, que foram essas migrações que se juntaram depois com os gaúchos e fizeram essa nova maneira da gente entender o que era a erva mate. O chimarrão me vem como um símbolo para mostrar quem eu sou hoje. Mesmo tendo nascido no interior de São Paulo, mas eu estando aqui desde bem jovem, eu hoje sou curitibano e tenho certeza de que a erva mate é formadora da nossa história curitibana em muitos aspectos. Isso me dá um orgulho danado, porque é consumir algo que é nosso, que fala sobre a gente, que fala sobre a nossa identidade. Agora eu sou má, tipo, ou má no ar, né? Passou?